Fala pessoal, Malto da Xtrena aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal Domingão E nós vamos fazer este primeiro vídeo do domingo aqui referente ao nosso retraino, ok? Falta aqui alguns minutinhos para que este retraino seja concluído Mas vou mostrar para vocês aqui algumas coisas importantes aqui da minha conta, né? Deixa só pegar logo aqui esta fichinha de prata grátis, enfim O dia do retraino, ah, deixa eu mostrar logo aqui para vocês, ó O torneio, certo? Essa semana vai ser de ataque de arremetido Ou seja, torneio de muito rápido Normalmente esses tipos de torneio são bem complicados Só que vai ter aqui heróis 5 estrelas, ok? E teremos a restrição da cor azul, ok? Então assim pessoal, não é tão difícil de se fazer uma equipe dessa Eu particularmente, preferencialmente, daria algumas sugestões aqui para você Mas de antemão gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal Pedir para você deixar um like Não deixar de se inscrever aqui no canal para curtir todas as dicas que eu deixo para vocês aqui semanalmente Então se prepara aí que o vídeo já vai começar Então vamos lá pessoal, vamos tentar aqui montar uma boa equipe Pensando aqui no quesito para este perfil de torneio, né? Ataque de arremetido ou guerra de mano muito rápido E com restrição de azul Se tem restrição de azul, seria uma boa colocar os heróis vermelhos, ok? Então vamos mostrar aqui para vocês como está a disposição de heróis aqui do meu time vermelho Para tentar montar uma boa equipe, ok? Vamos aqui Deixa eu só subir aqui um pouquinho Porque enfim, está aqui Como vocês sabem, já que é guerra de mano muito rápido Encaixa-se perfeitamente alguns heróis que você tem com característica lenta Dentre eles, Kagan é uma boa opção, né? Eu tenho o Kagan aqui Só que eu vou botar ele na posição 2 Porque ele tem uma defesa muito baixa Como vocês podem ver Ele tem somente 700 de defesa Então é muito baixo E não vale a pena você quebrar o limite de um herói desse, né? A outra opção que eu teria aqui dentro do meu time Seria colocar a Mitsuko, ok? Vou colocar ela aqui na posição 2 Por quê? Porque de fato, infelizmente Eu vou até pensar aqui direitinho depois Depois eu posso até fazer um short aqui Para mostrar para vocês a finalização desse time, tá? Estou montando aqui junto com vocês Não tinha nem pensado em nada Por quê? Porque uma das grandes vantagens aqui da Mitsuko Ela é dar essa questão do contra-ataque contra heróis azuis Só que nós não teremos esses heróis azuis Então realmente vai atrasar um pouco Não vai ser tão eficiente como ela poderia ser, né? Só que também ela é da classe dos feiticeiros Então ela meio que tem a estabilidade desta classe De meio que atrasar um pouco a geração de mano dos meus adversários Então eu vou deixar a Mitsuko por esse motivo, ok? Na ponta esquerda aqui, na posição 1 Eu vou deixar a minha Frigg, ok? Por quê? Porque como o Frigg é uma heroína rápida E ela também diminui a defesa elemental dos adversários Pode ser que essa diminuição Esse debuff na defesa dos meus inimigos Possa atrapalhar muito para quem está me atacando Então como eu tenho aqui já encabeçado nas posições 2 e 4 Heróis que causam dano em mais de um adversário A Frigg sim pode ser interessante Porque ela causa esse debuff em todos os inimigos E também ataca todo mundo Então ela vai sim se encaixar muito bem dentro desse perfil de time aqui, ok? Aqui na posição 5 eu estava pensando em colocar um sniper Certo? Mas só que vamos ver como é que vai ser essa situação Até porque eu ainda não tenho tanta certeza de quem eu vou botar no meu time roxo Então eu estava pensando em arriscar aqui a Kill Ré Certo? Por quê? Porque como ela bate em todo mundo Se a Frigg ativar primeiro já com debuff de defesa Eu vou conseguir bater em todo mundo muito forte Com esse debuff de defesa em todos os aliados Ou seja, ou desculpe, em todos os inimigos Então vai sim colaborar muito para a minha defesa Só que ela tem esse porém, não é? É o debuff que ela me deixa O efeito colateral dela Ela me deixa com menos 20% de defesa em 3 turnos E esse efeito não pode ser expurgado E realmente isso atrapalha um pouco a questão da minha jogabilidade Ok? E aqui ao centro eu estava pensando em colocar um herói um pouco improvável Até porque seria mais interessante eu deixar um vermelho de centro Mas como vocês puderam ver aqui Eu não tenho um vermelho interessante A não ser que eu mudasse aqui a Mitsuko de lugar Porque pelo fato dela já ter até uma certa defesa 874 É de se considerar sim Aí poderia fazer o seguinte Colocando a Mitsuko aqui E desse lado eu colocaria Só mudar aqui de lado Eu colocaria o Odin Certo? Que ele é um bom flanco Ele ajudaria bastante aqui na minha defesa E também ele tem uma defesa alta Então pode ser que ele seja bem interessante 823 de defesa Aqui com a Mitsuko eu vou ter 874 E o único ponto fraco da minha defesa aqui seria O Kagan Porque de fato a defesa dele é muito baixa Sugestões para vocês montarem a equipe de vocês Os heróis de CT Como Helena, Waruna São boas opções para você colocar Então se você tem eles upados Emblemados E também com a versão com traje Vai encaixar muito bem na sua possível defesa Muito provavelmente nós iremos encontrar Esses adversários para enfrentar E em uma situação de guerra de mana muito rápido Eles são muito bons Vale sim muito a pena você colocar Ok? Se você for atacar Você realmente vai ter que atacar com heróis Que possam ser diferentes No meu caso aqui A Frigga vai encaixar muito bem com o ataque O Odin também vai me auxiliar muito Porque além dele É... Causar um dano no adversário Ele também vai aumentar a minha geração de mana Proporcionando uma ativação ainda mais rápida Dos meus heróis Nesse tipo de torneio A gente tem que se usar De todas as armas possíveis Dos nossos heróis Então quanto mais rápido Nós conseguirmos ativar os nossos heróis Melhor para a nossa defesa Beleza? Então vamos aqui É... Só finalizar aqui a... A minha defesa Ok? Vou deixar aqui a minha tropa crítica Realmente aqui no... No centro mesmo Tenho esse objetivo como crítica Até porque É... Ele já... Já estamos em uma guerra de mana muito rápido Então Todos os meus heróis já vão ativar mais rápido Então eu estava pensando em deixar aqui Algumas tropas de crítico mesmo Para tentar defender um pouco melhor Não é? Para me dar mais defesa E também aqui Para ver se eu consigo dar dano crítico Nos meus adversários Batendo mais forte Não é? Até como eu disse Já tornei o mesmo de mana rápido Não vai ter tanta necessidade assim De eu colocar Todas as minhas tropas de mana Vou testar dessa forma Pode ser que dê certo Pode ser também que não Mas eu sugiro que você coloque As melhores tropas épicas Que você tem Para tentar facilitar E ajudar ainda mais Na sua defesa Beleza? Então vamos ver aqui Se eu já dei o tempo Para... Já está aqui com 20 segundos Então vou só completar aqui Opa, falta só 3 Deixa eu só diminuir 1 aqui Ó, já está com 100 heróis Então está quase Está muito top Aqui já estão os meus quartéis Então vamos aqui aguardar Só o tempo para A finalização deste Retreino Para a gente começar a fazer Então vamos lá Eu estava querendo muito Uma opção diferente De fato Sempre eu falo isso para vocês E até repetitivo Mas... Poxa Já está com um tempinho Já mais ou menos Uns 2 meses Que eu não pego Uma coisa boa, né? Então realmente Eu queria algo diferenciado Para ver se eu consigo Fazer mais coisas Com os meus heróis Beleza? Então vamos lá Vamos abrir aqui Este retreino E quem sabe Sai uma coisa boa Para mim Beleza? Vamos lá E... Ó, saiu o Quintus Nada interessante Esse herói aqui Para mim Tá? Ele também seria Uma boa opção Para vocês Caso vocês não tenham Outros heróis, né? Como ele é um herói lento Ele pode se aproveitar Sim nesse tipo de torneio Tá bom? Então vou colocar aqui Para retreinar de novo Vou usar o próprio Quintus Então na semana que vem Já não vem o Quintus Beleza, pessoal? Então de ultimo Novamente Gostaria de agradecer Sua presença aqui no canal Pedir para você Deixar um like Para fazer com que Esse vídeo possa chegar A mais pessoas Que tem interesse Nesse tipo de conteúdo Tá bom? Deixe aqui nos comentários Como foi que você deixou As defesas Tá bom? Do seu torneio E também temos um grupo De WhatsApp Onde você pode entrar E fazer parte E aprender muito mais conosco Tá bom? Um abraço Boa guerra para todo mundo Daqui a pouco eu gravo o vídeo E valeu!